Nós estamos no jogo rápido das interpretações de sonhos. Sonhar com anjo. O que significa sonhar com anjo? É um dos melhores sonhos que você possa ter. Sonhar com anjo significa comunhão com o espiritual. Só não é bom se os anjos que você sonhar, tiver uma cor diferente, asas negras, chifres, alguma coisa. Então é o cão. Mas se você sonhar com anjos, é muito bom. Significa que os anjos estão te abençoando, próximo de você. Os anjos estão sempre perto da gente, sempre ouvindo a gente, sempre vendo as nossas besteiras, tentando nos ajudar. Então sonhar com anjo é bom. Sonhar com anjo é bom. Então fica essas interpretações para você. Agora, o que o anjo vem fazer, o que o anjo vem trazer, aí significa, muda o significado. Por exemplo, o anjo, ele está com raiva, com cara de raiva. Então você não está agradando o espiritual. O anjo está alegre, feliz, ele está trazendo alguma comida para você, alguma coisa boa. Então é uma dádiva de anjo. Mas aí o anjo vem trazer uma mala preta, aí é um aviso de coisas ruins. Então o que o anjo for fazer, o que ele falar, a maneira que ele se comportar, é o aviso. Não quer dizer que vai acontecer. É um aviso que poderá acontecer. E você pode impedir que esse sonho venha a acontecer? Pode sim. No nosso canal, você encontra o vídeo como evitar que os sonhos ruins aconteçam. Tá bom? Sonhar com o anjo é a melhor coisa que existe. Só essa observação. Se o anjo for diferente, se ele tiver algum detalhe que não seja da luz, então não é um anjo bom, pode ser um encosto. Pode ser um encosto. E sonhar sendo anjo, aí também não é bom. Não, mas não é não. É sinal que poderá morrer. Não. Então, sonhar com o anjo tem várias vertentes. O anjo pode estar dando uma dica para você. Pode estar dando uma dica para você. O anjo, você sonhou. Pastor, eu sonhei. Eu tenho um sítiozinho. Eu sonhei com um anjo plantando. E o que ele estava plantando? Pastor, ele estava plantando milha. Então vá plantar milha, meu amigo, nesse sítio. É a dica que ele está dando para você. Pastor, eu sonhei. O anjo, eu estava chegando perto do meu carro e o anjo estava consertando o meu carro. Então você tem que consertar seu carro. Tem alguma coisa desmantelada aí. Pode te prejudicar. Olha, está vendo como é a coisa? A dica. O anjo está dando a dica. Mesmo que ele não fale nada, mas o que ele está fazendo, o que ele está trazendo é a dica. O anjo está trazendo, vamos dizer, uma espada. Aí é para você lutar. O anjo está trazendo um escudo. É para você se defender melhor. O anjo está trazendo alguma coisa. Essa alguma coisa é para você prestar atenção nessa alguma coisa. Tá bom? Então, fica essa interpretação aí de sonhar com o anjo. Paz e luz na sua vida. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Tchau. Tchau. Tchau.